Olá pessoal, nós estamos aqui na Mata dos Macacos, entre Assis e Paraguaçu Você pode seguir o nosso link lá, para que você saiba onde que é Olha lá que legal, tá bom? Você pode vir com as suas crianças, na nossa página no YouTube E você vai saber como chegar aqui na Mata dos Macacos Pregos Entre Assis e Paraguaçu, traga frutas, ovos, água Olha lá, a Bruna alimentando eles aí Macacos Pregos entre Paraguaçu e Assis